Música Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de conversão em lei da medida provisória que suspende até o próximo dia 30 a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas firmadas em contrato pelos prestadores de serviço de saúde de média e alta complexidades nas gestões estadual e municipais e também dentro da política hospitalar catarinense Os efeitos da suspensão são retroativos a 1º de janeiro deste ano O objetivo é evitar que os hospitais, principalmente os filantrópicos, deixem de ser atendidos com recursos públicos durante a pandemia O deputado Silvio Drevec foi o relator do projeto na Comissão de Finanças e Tributação Ela permite que o Estado possa pagar os hospitais filantrópicos e os hospitais municipais bem como clínicas que são conveniadas com os recursos do SUS porque o serviço de média e alta complexidade estava suspenso em função do problema da pandemia do Covid-19 Então essa medida provisória estabelece esse prazo agora novamente e os hospitais vão poder receber esses recursos Repito, os hospitais filantrópicos, municipais e clínicas e com isso ameniza um pouco o impacto financeiro principalmente para o nosso setor da saúde que sempre está precisando de mais recursos até em função do problema da pandemia Na mesma sessão, os deputados também aprovaram um projeto que altera a lei orgânica do Ministério Público de Santa Catarina A matéria de autoria da própria instituição aumenta de 3 para 4 o limite de vagas para subprocurador geral O objetivo é instalar uma subprocuradoria de planejamento ou de gestão estratégica que terá, entre outras funções, a de fornecer subsídios técnicos para a elaboração do orçamento do Estado O mesmo projeto também prevê a inclusão de permissão legal para a celebração de termos de ajustamento de conduta em procedimentos correcionais presididos pela Corregidoria Geral do Ministério Público do Estado Obrigado! 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 Obrigado!